Fala aí, pessoal! Aqui quem fala é o HeroVest e sejam bem-vindos aqui a uma tier list de Mega Man X que eu vou fazer da franquia. Logo após a gente ter concluído o X8, vamos agora... Eu, né, vou dar o meu parecer sobre o que eu achei do primeiro ao último jogo, com base na minha opinião e as minhas preferências, né? Então, vamos lá, começar, né? Vamos fazer pela ordem que tá aqui, que tá numa ordem meio... não tá numa ordem certa, né? Aí tá nas seções de sensacional, arrojado, que é tipo um jogo bom, arrojado, bom e ótimo, que é só bom e ótimo, mas já é muito bom. E o Cocô e Fezes, que é tipo, é ruim mesmo. Mas a gente pode dar umas ressalvas aqui sobre as coisas que a gente... que as coisas que se salvam, né? Primeiramente, o X1, né? Olha, Mega Man X1, vamos aqui se basear, né? Na minha playlist. Olha, como fase introdutória, honestamente, pra mim a fase introdutória melhor do Mega Man X é a do X1 e do X2. As outras, tipo, são até interessantes, mas tipo, elas não são marcantes e não tem uma música muito marcante, assim. Eu acho que a melhor disparada é do X1. Outra coisa que eu gosto bastante também é... As primeiras... é tipo, o conjunto de primeiras fases e a apresentação dos chefes, ó. Cadê? O tio... é o Chile Pinguim... A fase do X1 tem um bom tutorial também, pois é. Olha aí, o conjunto da obra. Bacana, né? Dá até vontade de jogar de novo. Isso aí já foi sete meses atrás, essa gameplay. Olha, basicamente, eu não tenho nada pra reclamar desse jogo. Eu gosto muito dele. A única coisa que eu não gosto dele é que tipo... Ele é muito... Ele é muito seco, né? Porque é o primeiro jogo. Então não tem como reclamar disso como um fator argumentativo. Tipo, isso não é um argumento. É porque é o primeiro jogo, então ele vai ser realmente mais seco comparado aos demais. Mas uma coisa que, pra mim, funciona nesse jogo que nos outros do X4 e adiante não funcionam... É a parada de que tipo, quando você derrota um chefe, acaba influenciando o estágio de outras fases, né? Os demais estágios. Tinha aquela parada lá do efeito Nightmare. Que eu não sei se era no X5 ou no X6. Eu acho uma porcaria, bicho. Os midi-boss também são mais interessantes no X1, no X2. Tem outros midi-boss, né? Nos outros Mega Man X do Playstation. Mas tipo, eu não me importo com os outros midi-boss. Os midi-boss mais marcantes são realmente do Super Nintendo, na minha opinião. Essa fase aqui eu gosto pra caramba. E acho que é uma das melhores músicas do X1. Gosto pra caramba. Chefe, no geral, tipo, são todos muito intuitivos. Eu não sei se é porque eu joguei mais eles do que do Playstation, né? Obviamente deve ser por causa disso. Mas tipo, todos eles são tão fáceis que você dá pra derrotar só na buster comum. E tipo, todos tem um padrão muito fácil e intuitivo, tá ligado? Os piores midi-boss são do X3, também acho, hein? Tirando a velocidade do X1, é um grande jogo. Ele não é um jogo lento, não, pô. X8 é mais lento. X7 é mais lento. A armadura completa desse jogo. Pra mim, ela é uma das melhores. Só não é a melhor porque, tipo... Ela é basicamente o que se torna o Mega Man X em diante, né? Ela só é um upgrade do que deveria ser o Mega Man X 2 pra frente. Tipo, a parada de dar um dash aéreo e tudo mais, né? Eu sou muito mais estimulado a usar as habilidades dos Mega Man X do Super Nintendo do que nos demais. Tipo, eu não gosto dos poderes do X nos outros. Eu gosto mais do Super Nintendo. Essa tela também, das armas, muito mais clean e muito mais... Mais bonita, né? Muito mais bem organizada. As outras começam a ficar mais podres. Tipo, um negócio assim meio high-tech, todo feioso. Eu acho bem feio. Outra coisa que também se tem falta. Tipo, eles, tipo, estavam tendo essa tradição, né? No X1 é o Hadouken. No X2 é o Shoryuken, né? E no X3 é o Sabre do Zero, né? Me corrija se eu estiver errado. Nos demais não tem, tipo, golpes assim tão marcantes como esse. Tipo, tem a parada lá do... Do dash, né? Aéreo do Zero, não. Do X. E o que mais? Uns tiros, assim, mais brutais. Mas nunca tem um poder secreto, tá ligado? Que você tem que fazer um comando. Isso aí fica... Eu senti falta nos outros Mega Mans. Tipo, eles poderiam ter implementado um... Pode ser coisa de Mega... Inspirada em Street Fighter. Na verdade, teve, né? O Zero tem o... O Sepulca, né? O giratório da perninha do Ryu e do Akuma. Mas não é secreto, né? É algo que você desbloqueia naturalmente. É Ultimate Arm, mas é uma armadura. Não é um poder. O poder em si é só o dash, né? O dashzão. Que dá uma cacetada de dano. E agora vamos falar da última coisa aqui, ó. Que... Não, da penúltima, no caso. Os chefes... Os chefes secundários, né? Eu... Eu, real, não me importo com os chefes secundários desse jogo. Tipo, tem o Vile. Eu, real, não me importo. Não é nada marcante pra mim. Eu odeio esse chefe. Eu, real, odeio. Não gosto dele. Eu odeio essa aranha, bicho. Acho irritante. Esse bicho aqui também é ridículo. Ele reaparece no X6, né? Se não me engano. É terrível. Esse chefe é um crime do level design, sei lá. É podre. É podre. É podre, podre. Nada salva nesse chefe. É ruim mesmo. É... É fã. Não é nada divertido nem interativo. É horrível mesmo. Eu odeio. Até eu falei aí na narração, ó. O level design desse chefe é terrível. O que mais, ó? Tem mais um? Tem esse aqui que também é podre, bicho. Essa boquinha com dentinhos, ó. Ó isso. Quem não acha isso podre? Então, ele reaparece no X5, né? Agora vamos para o Sigma, né? Que pra mim é algo que define a nota de um Mega Man X. É o... É as batalhas contra o Sigma. A primeira batalha é o cachorro dele, né? É um lobo, sei lá o que que é isso. Esse cachorro eu acho idiota. Não é nada marcante pra mim. Só poupa tempo. É tipo... São três fases do Sigma. Ele é a primeira. É o cachorro, tá ligado? Brinca com o meu cachorrinho. Agora, o Sigma do Sabre, pra mim, é excelente. Marcante para caramba. E a música também. Incrível. E agora vamos para a última forma. Que eu vou falar a real pra vocês. Eu não gosto dessa forma. Tipo, ela não é divertida. Tipo, não é criativa. É tosca. Todas as... Ó. Todas... Todas as... É... Batalhas do Sigma. No qual envolve ele ter um pixel de dano. São todas horríveis. Não... É indefensável. É tudo ruim. É tudo muito ruim mesmo. Eu odeio. Não gosto. É ruim mesmo. Isso aqui... Isso aqui baixa muita nota pra mim. E tem a finalização, né? Que é meio estilo Ninja Gaiden, na minha opinião. Na verdade, Ninja Gaiden e Mega Man clássico, né? Tem o Mega Manzinho. Tem esse tipo de final, né? A gente tá em cima de um penhasco e fica com o letreiro subindo, né? Olha, pra mim, Mega Man X1, ele tá em arrojado. Beleza? Arrojado. Mega Man X4. Vamos lá. Mega Man X4. Olha, vou logo adiante. Porque Mega Man X4, pra mim, foi surpreendente. Eu tava muito desnobando o Mega Man X4. Desde que eu... Olha eu dançando pra... A música traduzida do X4. Abertura. Mega Man X4, tipo, eu tava desnobando. Porque eu, real, nunca fui com a cara dos Mega Man X do Playstation. Do Playstation 1 em diante. Que eu nunca gostei, realmente, do estilo gráfico. Do pulo do Super Nintendo pra esse estilo gráfico que eles colocaram no Mega... É do... Do X4 em diante. Acabei me acostumando. Mas, ainda assim, eu prefiro a pixel art do... Do Super Nintendo. Tem até na minha playlist essa música de abertura traduzida, hein? É muita abertura de anime clássico, tá ligado? Daqui que passava na TV Globinha. Pô, a fase introdutória do X4 até que é legal, hein? Não é ruim, não. É bem legalzinha. Pra mim, ó... Telas com pixel art da boquinha mexendo e um texto clean no X4, hein? Isso é também outra coisa bacana. A apresentação do X4 inteira é bacana, bicho. Em questão da história, eu acho que a história do X4 foi a que teve mais carinho. Eu não vou avaliar nenhuma história aqui, hein? Porque eu realmente não me importo com a história do Mega Man X, no geral. Eu sei que uma galera aí gosta, vê os vídeos e tudo mais. Mas eu não vou avaliar a história do Mega Man X pra influenciar na tier list. Acho que as melhores caixinhas de texto são do X4. No geral, todas as melhores são do X4. A cutscenes, né? As melhores cutscenes são do X4. As melhores cutscenes são do X4 porque são em estilo anime, né? O menu eu odeio. É tipo essa apresentação aqui dos vilões. Porco, na minha opinião. Eu acho horrível. As melhores são do Super Nintendo. Porque isso aqui é podrão. É só uns PNG quadrado com um traçado preto todo feioso com serrilhado, tá ligado? Terrível. Ó, fase de motinha, hein? Ó, a partir do X4 em diante, eu já vou falar pra vocês. Fase de motinha, nenhuma se salva. Todas são horríveis. Todas são horríveis. E só por o X1, o X2, o X3 não ter fase de motinha já torna eles muito melhores do que todos os jogos do X4 ao X8 em diante. Porque não dá pra defender, pô. Porque pelo menos no X... Tipo, as fases de motinha não eram fases de motinha. Você tinha sessões nas fases normais que usava a moto. Você não usava a moto por inteiro. Ninguém nunca deu feedback. Eu duvido muito que alguém chegou na capa e falou assim, E aí, pelo feedback positivo das fases de moto, das sessões de moto nas fases normais do X1 até o X3, vamos fazer uma fase inteira de motinha? Porque a galera tá pedindo. Assinado ninguém. Porque ninguém pediu. Todas são horríveis. Não gosto das fases de moto. São todas horríveis. Indefensável também. Ouso dizer que a melhor fase de motinha de todos os Mega Man X, as fases inteiras, né, de motinha, a melhor é do X7. E falei mesmo, hein? Se fosse fazer um top 1 ou 2, o X7 é a melhor. E a do X8, a segunda é a melhor. Mas as músicas são legais. Dessas fases de motinha. Olha, eu vou falar um negócio. Os chefes do X4, eu não gosto de nenhum deles, hein? Pra mim, podre. Mas a música de batalha, de luta é maneira. Eu achei interessante. Ela passa a vibe de ameaça. Eu apanhando feito um cão condenado. Agora eu vou falar das fases em si, hein? Nenhuma. Nenhuma do X4, pra mim, é marcat. Todas são podres, na minha opinião. Tipo, nenhuma é assim que eu falo assim, Poxa, queria rejogar essa fase. Até essa fase de lava eu acho horrível. É só, tipo, você ter que correr, porque senão você vai levar um meteoro na cabeça. É horrível. Agora, o chefe dessa fase é maneiro. Eu gosto muito desse personagem aí, desse vilão. Eu esqueci o nome dele. Ele tem um moveset de personagem de Street Fighter. Outro fato bacana. Entrar com o Mecha pra poder lutar contra o chefe é um detalhe interessante que eles adicionaram nesse jogo. Deixa eu ver aqui. Essa fase é podre também, ó. Tem muita fase podre nesse jogo, hein? Ó, essa aqui da escada. Podridão por inteiro. Eu odeio essa fase. Não é porque ela é difícil, é porque é chata, pô. Preguiçosa também fizeram essa fase. Essa fase é dos desafios? Não, né? São só múltiplas escadas. E tem esse chefe mid-boss horrível também. Eu não gosto dele. Acho podre esse mid-boss. Esse chefe aqui também é irritante. Acho podre. Essa fase de neve aqui também é podre. Muito feio, bô. Ó, isso se resume. Isso que é o resumo dessa fase. Acho que a última fase que prestou de gelo foi a do X3, que foi a do Buffalo lá. Nunca mais fizeram a fase de gelo que prestou, bô. Nesse jogo. Do X4 em diante, não teve mais fase de gelo legal. Todas são horríveis. Me perdoem, mas é verdade. O colonel. Que é bacana, mas tipo, muito macetável. Ele tem umas animações até que maneiras, o colonel. Mas eu fiquei meio, tipo, por fora da rivalidade. Tipo, eu sei que eu pulo muito os diálogos e tudo mais. Mas tipo, ele não chega a ser um vial, tá ligado? Que o vial dá pra entender. Nossa, ele é o antagonista mid-boss desse jogo. Aí o colonel é só um personagem com espada, tá ligado? Eu não entendi qual é a dele. Ele tá se revoltando contra os Reploids? Eu não entendi direito. Ele traiu o movimento? Aí a batalha contra a Iris, né? A batalha contra a Iris. Eu gosto, hein? A batalha contra a Iris é bacanuda. É armadura bacana. O detalhe que a gente tem que mirar no cristal pra poder dar dano nela é interessante. Sem falar dessa cena marcante aqui, né? Eu sei que é meme pura essa cena aí na dublagem em inglês, né? Outra podridão desse jogo. Essa boss fight aqui, ó. Terrível, bicho. É podre. Podre, podre, podre mesmo. Ó. E ele também tem a dinâmica meio parecida com o Sigma lá da... De você ter que acertá-la em um frame específico que cai na cabeça dele. É horrível. É horrível essa batalha. Aí tem a boss rush que, sinceramente, nessa altura do campeonato é só pra encher linguiça, né? Eu realmente não gosto das boss rushes. Nenhuma. Todas são ruins. É um bagulho maçante pra caramba. Agora vamos chegar aqui na parte que eu gosto. O Sigma. Ouso falar que essa aqui é uma das melhores combinações de batalha de Sigma que já teve na franquia. Gosto muito do conceito, música, estágio, tudo. Tudo nessa... Tudo aqui é muito bom. Menos a última forma. A última forma é podre. Acho bacana pra caramba que ele é tipo, tá, um visual da morte. Mas não é nada interativo. É só tipo, você só pode causar dano nele com isso aí, né? E ter que esquivar desse ataque. É bastante descartável. Ela só se salva pelo visual maneiro do Sigma. Aí vamos pra segunda forma. Essa daqui é uma das melhores, se não a melhor armadura que o Sigma já usou, tipo, visualmente. Pixel art incrível. Eu pago o pau pra caramba dessa pixel art aí do Sigma. O moveset dele também é muito maneiro. A única coisa tosca dessa batalha dele é aquele moveset dele dos boomerangs. Boomerangs? É, ele joga uns boomerangs aleatórios. Tipo, do nada, ele tira uns boomerangs e volta pra ele. Acho toscão. Mas a coisa mais imponente disso aí é os lasers que ele solta pelo olho. Acho irado. Imponente. Hoje em dia, se eu fosse jogar isso aí, ia fazer bem diferente. Eu já joguei esse jogo umas duas, três vezes, não foi aqui em live. Esse jogo aí, realmente, eu rejogaria. Ele é muito bacana. Criei um carinho danado por ele. Principalmente porque é a primeira vez que a gente joga com o Zero, né? O Zero nesse jogo é muito gostoso, bicho. Tanto que eu nem joguei com um X nesse jogo. Podre, né? Olha essa transformação ridícula. Eu acho bacana a música. Tudo é maneiro nessa batalha aí. Menos essa forma tosca. A forma ridícula. Bom, vamos lá, né? Mega Man X4, pra mim, é arrojado. E eu não sei se ele fica na frente do X1. Ele é menos arrojado que o X1. Porque tem seções podres, né? Como eu falei pra vocês, que o X1 não tem. O X1 não tem podridão. Quer dizer, tem podridão sim. A última forma do Sigma. Então eu boto aqui atrás do arrojado. Mega Man X2. Eu já boto aqui em sensacional porque é o meu favorito. Então não tem nem muito o que argumentar, tá ligado? Mega Man X2, pra mim, um dos melhores da franquia. Senão o melhor da franquia. Se eu fosse rejogar algum Mega Man X de novo, seria o X2. Não tem nada que eu não goste nesse jogo. Nada. Acho que a única coisa que eu desgosto nesse jogo é o X-Hunter. Que é aquele cara com a bola de demolição. A bola de demolição de espinhos. Eu odeio aquele cara. Mas fora isso, o upgrade da Buster é o melhor de todos. Eu prefiro mais o Shoryuken do que o Hadouken. O Sigma daqui, né? Cadê? Vamos lá. Vamos no Sigma. É importante falar do Sigma. Eu quero ser bastante breve. Eu, em real, não curto muito o Sigma Garrinhas. Tem a batalha contra o Zero, né? Mas eu fiz o final aqui que o Zero não morre, né? Mas eu sei que é uma batalha do caramba e a galera curte pra caramba. Eu, em real, não gosto dessa batalha. Tipo, é interessante. Ele tem um moveset bacana. E ele tem um visual meio parrudo, né? Mas, sei lá, não acho que as garras combinam, não. Wolverine e Sigma. Deadpool e Sigma. Tipo, né? É meio podrão, vai. O do Sabre era melhor. Ele parece uma versão do Sabre só que com as garras, né? Não é muito criativo, não. Puxado pro X1. E esse Sigma aqui do X2, a última forma, eu acho que é uma das piores do... Tipo, ele é fácil. Ele deve ser o mais fácil de todos. Mas é ruim. A apresentação é horrível. É só um vírus que fica spamando... Fica spamando o inimigo. Não é nada legal. Nem marcante. Porque você chega com o Shoryuken aí e você já caceta ele de uma vez. Que não foi o meu caso, né? Mas esse é o melhorzinho porque ele não tem exceções podres. Tipo, tudo é melhor aqui nesse jogo. Os chefes são marcantes pra caramba. É a melhor burst. Uma das melhores armaduras, assim, das tradicionais. É tudo muito bom. Ah, é. Uma das melhores músicas aqui. Tipo, dos X-Hunters aqui. O X-Hunter da fase 2. É uma das minhas músicas favoritas desse jogo aqui. Aqui que tem o pior upgrade do capacete, né? Mas eu não me importo. Gosto pra caramba do X-2. Se fosse pra falar algo ruim desse jogo, eu acho que não tem não. Talvez a parada de ser intuitivo pra conseguir salvar o Zero e conseguir o Shoryuken não é nada intuitivo porque é secreto pra caramba, né? Mas todos não são intuitivos, então não dá pra defender nenhum. De nenhum jogo. Vamos lá, Mega Man X-3. Mega Man X-3, hein, galera? Mega Man X-3. O que eu posso falar do Mega Man X-3, hein? Apresentação do X-3 é isso. Esse boss aqui que não é nada marcante. No X-2 é aquele robozão gigante, né? Você cai descendo do... É... Uma porta do teto, né? Todo imponente. Óbvio, morre rápido. Mas, tipo, eu acho muito mais bacana do que esse chef aqui esquecível. Que tem um design genérico às cores bagunçadas. Sei lá. É bem ruim esse chef. Gosto pra caramba dessa fase aqui. Acho que é a melhor fase de gelo. Ela e do pinguim. Uma das melhores fases de gelo. Mas não se ajuda muito com os inimigos spawnando, né? De forma retardada. É um dos piores... Uma das piores coisas desse jogo é o respawn dos inimigos, né? Eu real não curto. Aqui tem a primeira aparição do Zero, né? Ó, vou falar um negócio pra vocês. Os chefes desse jogo... Todos os chefes desse jogo são horríveis, cara. Todos porcos. Porque tem animações muito simples. Design deles, pra mim, são todos achatados demais. Eu gosto do padrão mais rechunchundo e anão. Parrudo. Todos são esguios, assim. Tipo, magricelos, pernudos. Eu acho que não combina muito com esse jogo. O design do chef do X3. E todos eles fazem isso aí, ó. Só ficam pulando. Na forma toda duraça, tá ligado? Esse chef é bacana, esse doutor. Eu acho bacana a batalha contra ele. Ah, é. Os bosses diferentes desse jogo. Acho ruim também. Podre. Tem paradores bem chatinhos. Olha esse mid-boss também, ó. Nada inspirador. Você fica tendo que esperar ele fazer isso aí. Você pula. Repete isso aí 50 vezes. Até o visual dele é todo nada marcante. É tipo, todo... Ele é azul, amarelo, vermelho. É um McLaren feliz, tá ligado? Mid-boss piega. Só pra poder completar a tabela. Isso aí. Esse inimigo. Esse inimigo horrível, bicho. Ó. Ele leva... Ele tanca o dano por essas drills. Outro fator ruim desse jogo. A vida que dropa dos inimigos. Tem um RNG porquíssimo. É quase impossível de vir. Aí pra você aumentar a porcentagem de drop de vida. Você tem que usar essa arma aí de gelo. Que é horrível também. Ela é lenta pra caramba. Esse sapo é podre, bicho. Podre, podre também. É outro padrão de ficar pulando todo duro. Grande demais. Eu acho... Todos os chefes que tem uma cabeçona gigante e uma boca grande são feios. Pra mim, aquele do X4, se não me engano. Que é uma baleia. Eu acho X4, X5. Acho podre também. Esse poder da Drill também não é nada legal. Os poderes do X2... É tipo... A partir do X3 em diante, começam a ficar bem desinteressantes os poderes do X. Esse aqui é horrível também. Ele fica também pulando todo duro. Todos os inimigos daqui ficam pulando todo duro. E tem um padrão que só fica spamando uns covidizinhos. Caiu todo duro. Fez um negocinho na perninha. Olha que podre. Preste atenção na animação de apresentação desse boss. É horrível. Olha como ele chega. Olha como ele dropa. Olha como ele chega. Olha como ele dropa. Olha como ele chega. Parece um Mugen, bicho. Isso aqui. Parece um Mugen. E o Mugen consegue ser mais bem feito do que isso. Podre, podre, podre. Vocês já entenderam o meu ponto, né? Não preciso mais me estender a respeito dos chefes. Vamos logo pro Sigma. Eu não gosto de jogar com o Zero nesse jogo também, não. Ele só serve... A única serventia do Zero pra mim nesse jogo é... Conseguir a armadura dourada. Que é a melhor coisa desse jogo. Eu acho que é uma das armaduras mais marcantes dos Mega Man X. A gente já comentou isso na live que eu fiz lá do Mega Man X. Mega Man X o... Acho que a gente fez no X6, eu acho. Eu comentei isso. Uma das... Acho que a armadura mais marcante de todos os Mega Man X é a armadura dourada do X... Podem falar o que for do X3. É a melhor armadura. Que você ganhou o Saber do Zero. É muito irado. E ela regenera a vida quando você tá parado. Olha esse chefe podre. Muito feio, bicho. É literal um PNG com só o bracinho de bolinha animado. Fica subindo e descendo. É horrível isso aí. Era que concebeu isso aí uma porcaria. Por incrível que pareça, eu gosto pra caramba. Pra caramba mesmo dessa primeira forma do Sigma. Principalmente a musa. O giga ataque dessa armadura é bem bucha, também acho. Mas tudo é compensado, Edredon, pelo Saber do Zero. Eu gosto muito porque eu gosto do padrão do ataque do Sigma. Eu, por algum motivo, eu me dou muito bem no padrão de ataque desse Sigma aí, da primeira forma. Sigma cabecinha, né? O visual alternativo dele, tem um visual alternativo nos sprites do jogo. É bem melhor do que esse, na minha opinião. Tem uma cabeça maior, né? É o Sigma Capitão América, né? Errei. Sou muito ruim, bicho. É esse youtuber que vocês assistem? O cara joga mal pra caramba. Essa animação. Olha essa animação de morte do Sigma. Você olha pra isso, você acha que ele tá sofrendo? Você acha que ele morreu? Só que ele parou, resolveu parar no meio da tela. Parabéns, cara. Agora, essa forma aqui, assim como a do X1. Eu acho podrão. A música é legal. É uma música bem imponente. Que design também de armadura é essa? Tipo, é o que? É uma máquina de geladinho? Aquela que o pessoal bota um copo embaixo e aperta o botão e sai um geladinho de menta? Eu acho as cores mó erradas disso aí. Podre demais, eu não gosto. Podre, podre, podre. Coisas positivas desse jogo. A armadura dourada. A fase de... Eu gosto da música da fase de gelo. O sabre do Zero, que você poder usar ele. A música tema do Zero eu gosto pra caramba também. Agora, de resto, eu boto o X3 no Cocofeses. X5 agora, hein? Seguinte, galera. X5 é um negócio complicado. Vamos falar da apresentação do X5, né? Ó, eu vou logo adiantando pra vocês, hein? Eu acho, provavelmente, o X5 deve ser o jogo mais feio da franquia, hein? Provavelmente deve ser o jogo mais feio. Eu odeio esses diálogozinhos aí, hein? Do X4 era melhor os diálogos. Isso aqui é podre demais, bicho. É o Cristo Redentor. Olha como é podre isso aqui, bicho. É muito feioso. O fundo é aquele céu do Windows Vista, tá ligado? É as nuvens do Windows Vista. Esse daqui é o pior primeiro chefe de toda a franquia de Mega Man X. O pior. É o pior. É o pior mesmo. Duvido que alguém diga que isso aqui é bonito. Eu duvido que alguém defenda que isso aqui é bom. Isso aqui é ruim em todos os aspectos, bicho. Se alguém dependesse de, tipo, de olhar pra isso, julgar pela capa e dizer assim Isso aqui tá me convidando pra continuar jogando esse jogo, o cara desistia. Do nada o zero brota quebrado. Olha essa merda. Olha essa merda. O Sigma tá com musgo, tá ligado? Aquele lodo quando chove, tá ligado? Ele tá com lodo aqui no arredor da cabeça dele. E é um PNG podrão, hein? Que fica parado andando pra lá e pra cá. Olá! E a musiquinha também é horrível, hein? Depois do Super Nintendo, bicho. Os caras não sabem fazer tela de seleção de chefe boa. Todas são feias. Olha isso. É podrão. Do X5 começa as frescuras de, tipo, de você ter que morrer algumas vezes. A parada dá horas para colisão, né? Bagulho que não é nada divertido. Faz você ter que fazer coisas que não quer fazer. Morrer várias vezes pra poder conseguir bloquear um negócio. Que tem um RNG também, né? Envolvido. A fase da moto. Que tá meio... Meu Deus do céu. Eu detesto. Esse chefe é bacana. Ele tem um sprite legal. Essa música é bacana também. Aparece o Dynamo aqui também, né? Eu também não gosto de lutar contra esse cara. A música dele também não gosto. Isso é um defeito depois do X3, né? Nunca mais teve aquele arranjo, né? De guitarra com um negócio meio robotizado, né? Fiquei com muita saudade desse tipo de música depois do Super Nintendo. Nunca mais teve. Na verdade, teve no retorno do X8, né? Ficamos do X3 até o X8. Chegando no X8, voltou. Quem não gosta da música do Dynamo é crime. Eu não acho que combina com o Mega Man X, pô. É só isso. Não é música ruim. Eu só não acho que... Eu não me envolvi, tá ligado? É uma música que me tira de Mega Man, tá ligado? Tipo, eu tô jogando Mega Man X lá. É a última coisa que eu espero. É a música do Dynamo no meio da... Da... Da som de track, tá ligado? Música de qualquer outro jogo, menos de Mega Man X, essa música do Dynamo. Eles até usaram a música remasterizada, né? Do X2, eu acho. O X2 tem um midi-boys, né? Que é aquele peixe que você tem que acompanhar até o final da fase. Ele é muito mais interessante do que essa podridão feiosa do X5. Que é uma fase side-scroller, né? Olha aí, o chefe. Feioso. O padrão de ataque também parece que saiu de um muge, hein? Malfeito. Essa fase da lava é horrível, bicho. O chefe daqui também é podre. Ele tem um visão até chamativo, interessante. Mas os poderes dele são todos sem graça. Ó. Ele é um punk dinossauro bacana. Ele só faz essas partículas feiosas de fogo. Ele solta uns cocô de... De fogo, ó. Fezes de co... É... Fezes de fogo. Hemorróida. Esse ataque feioso também, que ele dá um... Uma cambalhota. Ele todo durão de costas indo pra parede. Parece muito chefe de X3, bicho. Feio demais. E por fim, aqui tem essas paradas do Nightmare, vírus. Eu também acho horrível. Que é um negócio que fica spamando a tela pra poder te pegar em frame trap. Horrível. Ó, me perdoem também. Não gosto dessas fases com esses fundos high-tech. Cheio de... E... Eologrifo, sei lá o quê. Pra mim é muito poluído o design dessas paradas. Esse chefe é bacana. Por incrível que pareça, ele é difícil pra cacete. Mas eu gosto desse chefe. Porque ele é um vilão... Ele é um inimigo clássico. Até do Mega Man clássico. Ele voltar é sempre um sinal de alerta. É tudo um monte de fase com esse fundo só mudando na cor, bicho. Ó, até você olhando assim na live é um negócio que chega e você fica tipo assim. Meu Deus, meu olho. Essa batalha é irada. Deve ser a única coisa boa desse jogo. É a batalha contra o Zero. E a música, né? Se eliminasse o jogo inteiro e deixasse essa batalha aí com essa música... Já teria valido a pena. Esse golpe é feio, hein? Do Zero. Essas rosquinhas aí. Diferença ao Dr. Willie. Gratuito ali, né? Olha, aqui ó. Se superaram. Aqui, olha. Vai dizer que isso aqui é bonito. Vai dizer que isso aqui é level design bem feito. A única coisa legal é a musiquinha. Mas também a música me tira a imersão do jogo. Porque, tipo... Música de balada? Música é legal, mas... Mas é feia. Mas é muito feia. Parece aquelas HUD de programa proibidão que você baixa. Que vem uns emulador. Tem aquelas músicas bizarras. Pois é. Parece. Parece algo que foi concebido de algo errado. É ilegal. Interface de craqueamento, tá ligado? De craqueamento de Sony Vegas. Quem sabe, sabe. Emulador de Neo Geo antigo. Coisa feia pra cacete, bicho. Boss Rush. Que ninguém aguenta mais. E agora no Sigma, né? Meu... Bicho, esse deve ser um dos piores. Acho que esse aqui deve ser uma das piores primeiras formas do Sigma. Em questão de design, conceito, música também. Eu acho horrível. Olha esse background também. Feio pra cacete, bicho. Ah. Carnaval chegou. Não, parada assim é bonito. Agora, deixa esse desgraçado se mexer pra tu ver o que acontece. Seguir uma carnaval. Olha isso. Dando um dash. Todo duro. E ainda com esses fantasminhas. Olha, eu vou falar pra vocês. Essa técnica visual que eles colocaram do X4 em diante. Se eles deixarem um... Meio que um semi-fantasma, assim. Da cor principal deles. Eu acho podre. Feio pra caramba. Eu acho muito feio. Ao menos ele tem animação de morte, né? Ao menos, né? X3. Mas agora, bicho. Deve ser a coisa mais feia já feita pela Cap. Uma coisa mais preguiçosa. A repulou do X4. Do Sigma do X4. Pra essa merda, bicho. Isso aqui é uma evolução do caramba. O X5 é uma evolução do caramba. Em comparação ao X4. O X4. O X5 deveria ser o Mega Man X2. Pra o que é o Mega Man X, tá ligado? No caso, o X2 do X4, entendeu? Sendo o X4 representando o X1. E o X5 deveria ser o X2. Mas não é dessa forma. O X5 é um X3, tá ligado? Olha. Que coisa horrorosa, bicho. Esse chefe é um crime, bicho. Comparado ao X4. Ao Sigma do X4. A coisa mais horrorosa do mundo. A única coisa que se salva um pouco é a música. Mas a música não combina muito com o Sigma, não, na minha opinião. Parece música de Metal Slug. Não parece música de Metal Slug? Olha. Música de Metal Slug. Essa é a coisa mais feia que eu já vi em Mega Man X, hein? E olha que eu joguei o X7. Aí derrota ele, pá, pá, pá. Tem a cutscene. E o final que eu peguei foi que o... O X se esqueceu do zero. Olha. Pra mim, o X5 é pior do que o X3, hein? Ficou o Cofésios pra mim. Ai, Muri Sok. Não gosto, hein? Não gosto do X5. Nunca jogaria de novo, se pá, hein? Eu, real, não gosto. Tá o próximo. Vamos agora para o Mega Man X7. Bom, galera. O X7 já tá terminando, já, né? Vou contar pra vocês logo de cara que... Eu nunca tinha jogado esse jogo. Nunca tinha nem ouvido falar dele. Eu sabia que ele era ruim, porque a galera fala muito que ele é ruim. É a única coisa que eu sei. Mas tinha visto muita pouca gameplay dele. E... E, tipo... Vamos separar aqui uns pontos bem racionais, né? O nome do jogo é Mega Man X. E o jogo, basicamente, só te coloca o X lá no final do jogo, praticamente. Você joga com o X. Já aí, já é um sacrilégio do caramba, né? E pra piorar, o zero não é lá essas coisas. É lento pra caramba. Porém, vou falar pra vocês a verdade. Não é um jogo injogável. Ele só tem uma seção... Ele só teve uma seção pra mim que foi frustrante. Foi a batalha contra o Red. Mas, no geral, assim, foi super suave pra mim. Tem duas batalhas que são maçãs de fato. Tipo, aquela lá da vaca e... E a outra lá que é do cangouro. É um saco pra estar desviando daquilo. Mas, tirando isso, o jogo não é lá aquelas coisas. Parece mais um spin-off do Mega Man. Nem parece que é um jogo da franquia principal. Se tem música boa, eu não me lembro. Porque tem uma dublagem muito maçante de ruim. Que fica toda hora os personagens falando. Prazo de efeito, prazo de efeito. A dublagem do zero é uma porcaria. Tudo é muito irritante. O menu desse jogo é laranja. É uma coisa que parece pequenas empresas, grandes negócios. É uma coisa horrorosa. É horroroso. Porém. 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 Eu gosto da batalha contra o Sigma. O Sigma é bacana de enfrentar nesse jogo. E o Axel, como personagem novo, gostei pra caramba dele. Ele é bastante útil. Ele é muito buchitado. Se era a intenção da Capcom querer que a gente gostasse de jogar com o personagem, o Axel, e ele ser um personagem forte e útil, eles acertaram nisso porque ele é um personagem bom. Ele é muito forte. Tem mecânicas que facilitam pra caramba a jogabilidade. Tipo, planar. Ele planar é uma coisa bem da hora. Ele direcionar o tiro também é muito bacana. Ele é o único que atira pra diagonal e pra cima. Isso é um diferencial bacana. E bom. E resto. Eu achava que esse jogo ia ser pior. Ele é o único jogo que tem uma fase de motinha que não é ruim. Isso já... Isso é uma coisa interessante de se dizer. O menu dele de chefe... É até organizadinho. Não é podre que nem os outros, não. O que mais? A mecânica de reféns desse jogo aqui é mais aceitável do que dos jogos anteriores. E eu não gosto da mecânica de reféns. De resgatar reféns. Eu acho uma porcaria. A câmera desse jogo é a pior de todas, né? Eu não gosto também, não. Essa fase aqui também é horrível. Essa fase aqui do céu. Achou tenebrosa. Eu não olho pra esse jogo e imagino fase boa. Todas são terríveis, na minha opinião. Essa batalha aqui foi muito chata, bicho. Eu acho que essa aqui é a batalha mais frustrante desse jogo. E o que atrapalha essa coisa aqui é a câmera. A câmera e a perspectiva do seu ataque. Você não mira direito no inimigo. Eu demorei muito tempo aqui. Uma meia hora, se pá, hein? Foi. Meia hora. Boss Rush nessa altura do campeonato também é um bagulho horrível. Se esse jogo, se esse jogo não tivesse Boss Rush, eu botava ele em umas categorias acima, hein? Do que Fezes e Cocô. Enfim. Pra mim, a batalha contra o Sigma, tanto a primeira e a segunda forma, pra mim, deles são boas. E ele vence nesse quesito os jogos, assim, anteriores da franquia. Mega Man X7, pra mim, ele fica... Ele fica atrás do... Do X5. Eu gosto menos do X5 do que do X7. Falo mesmo. Porque dá pra entender, tá ligado, o X7? O X5 não dá pra entender. O X5 é ruim de propósito. Tipo, o X7 é ruim por causa de muito amadorismo da Capcom. Agora, o X5 é ruim de propósito. É o que eu acho. O X5 não era pra ter sido o que foi. Era pra ter sido um X2. Um X2 novo. Eu tô sendo sincero com vocês aí. O X2 é uma... O X5 é uma decepção. Ok, agora vamos pra... Mega Man X8. Que a gente jogou hoje. Olha, o X8... Eu não vou nem pegar gameplay, porque vocês viram já a gameplay de hoje. O X8... Ele vai pro bom ótimo. Por quê? Ele não vai pro arrojado. Porque ele não... Ó... Ele tem um pulo muito estranho. Tipo... Ele não é fluido o suficiente. Tipo... Do X4 ao X6... É... É... É estabelecido... A... Uma forma de você poder dar dash e dar wall jump. No X8 é tudo remodelado pra uma física completamente diferente. Eu joguei no modo hard, né? Então... Eu me frustrei mais por causa disso. Mas... O jogo em si, ele proporciona muita coisa bacana. Pra você poder... Ficar forte o suficiente pra dificuldade não pesar o suficiente pra você. Se eu jogasse de novo o X8, eu jogaria no normal. E faria toda aquela rota bacana de tipo... Com as paradas fortes. E eu queria fazer o que eu fiz no X4, tá ligado? É a meta de ficar bullshitado, tá ligado? Pra poder aniquilar todo mundo pela... Porém... Eu acho que o 3D do X8 ainda é um bagulho meio feio. Assim como é no X7. É mais bonito do que o X7? É, com certeza. Mas ainda assim... Porque não voltou pro que era no Playstation 1. Ou pra uma pixel art próxima do Super Nintendo. Que eu ia ficar, ó... Pra mim é ideal. Como estão fazendo agora o fangame lá do Mega Man X Corrupted. Pra mim o gráfico ideal do Mega Man X tem que ser aquele. Uma pixel art próxima do Super Nintendo. Então tipo... É. Ele tem muitas ferramentas de diversão. Você pega esse jogo e ele é muito divertido. Porém tem umas coisas assim... Detalhes minúsculos que pra mim são inadmissíveis. Você tem que comprar vida na loja. Por que não o clássico morreu tantas vezes. Game over e volta na fase. Por que eu tenho que ter a obrigação de voltar toda vez pro menu do jogo. E comprar vida. Isso é muito frustrante, bicho. Isso é um ponto muito negativo desse jogo, hein. E outra. Duas fases de motinha. Duas fases de motinha. Se tivesse uma terceira fase de motinha nesse jogo. Eu juro pra vocês. Eu botava em cocô e fezes. Porque eu real odeio fases de motinha. Fases de motinha é uma merda. Fases de motinha é pra morrer. Cala a boca, Capcom. É um saco. Eu odeio fase de motinha. É uma tristeza. E o X7 tem a melhor fase de motinha. Qual é o sentido disso? Enfim. O último chefe. Que é o... O Lúmino, né. Lúminos. Enfim. É o último chefe. Falar a real pra vocês. Eu não gosto dele, não. Ele tem um apelo meio edge. Tipo, pra adolescentezinho. Você é o Deus do novo mundo. Eu acho o Gate... Como o vilão novo, assim, de Mega Man X. Eu acho o Gate muito mais da hora do que o... Esse Lúminos aí. O Gate é muito mais da hora. Até a batalha contra o Gate tem uma música marcante. Ele usa uma armadura dourada, né. Toda estilosa. Ele remete à armadura dourada do X3. Que é a coisa que a gente sempre... Eu sempre falo... Eu solto elogio aqui do X3, né. O Sigma é bacana. A batalha contra ele eu não acho tão bacana, não. Eu acho meio chato. Muito move set. Aquela coisa das argolas que dão dano. Tipo... É? E a música, nem lembro qual era também. A melhor batalha de Sigma. A última forma de Sigma. A mais da hora de todas é do Mega Man X6. O que mais eu tenho pra falar do X8? Ele tem uma correção. Que os outros Mega Man X pecam. Que é a parada de ser intuitivo. O Mega Man X8 tem a parada de você acabar descobrindo os segredos. Jogando. Porque você tem as dicas das companheiros, né. Então isso é um ponto positivo do jogo. Mas sei lá. Tem muita coisa... Eu perco muito tempo naquela loja. E farmando dinheiro. Eu acho que isso é meio triste. Eu acho que é menos maçante. Resgatar reféns do que farmar o dinheiro no jogo, hein. Olha lá. Eu soltando elogio pra mecânica que eu não gosto de reféns. A respeito do dinheiro. Se o dinheiro viesse com mais facilidade. Em vez de a gente ter que apelar pra o... Pra o glitchzão lá. Pra poder ficar safe. Ok. Mas tipo... No geral eu não gosto de visitar aquela loja. Até porque é podre. É tipo... É uma HUD feiosa. Parece que eu tô em outro jogo. Não parece que eu tô em Mega Man X. Eu não gosto da HUD desses jogos de Mega Man X. Que é um negócio high-tech. Com um background podrão. Não curto, viu. Level design do X8. Olha. O level design do X8 eu acho bom. Por incrível que pareça. A única coisa que eu não gosto do X8. Em questão do level design. É aquele midi-boys. Que a gente tem que apertar uma alavanca. Pra lutar contra ele. E a fase pseudo-sidescroller. Que a gente tem que fugir do robôzão. Pra poder, né. Lutar com ele depois. Eu não gosto das seções que a gente tem que... Tipo, eles tentam fazer um semi 2D, 3D. Tá ligado? Que a gente vira a câmera assim. É só passar a mostra. Dizer. Nossa. Como a gente é inovador aqui. Um semi 2D. Um 2.5D. Eu gosto da segunda parte da luta contra o Lumine. Na moral. Eu gostei também. Gosto. Gosto mesmo. Inclusive, eu acho que... Tirando o design do Sigma. O Sigma não precisava ter voltado. Nesse jogo. Assim como outros jogos, né. Sigma é muito desgastado. Parece até o Bison. Novamente Sigma. Sigma 8 vezes, né. Se fosse só o Lumine. Seria bacana. A primeira e a segunda forma dele. São bastante criativas. Ele usando todos os Dispiration Moves, né. Eu realmente. Ouso dizer que... Como chefe isolado. Ele pode ser até um vilão bacana. Ele é maior que o Gaten nesse sentido. Ele tem uma primeira e segunda forma bacana. Mas o 3D... Enfim. Eu já falei os meus argumentos, né. Mega Man X8 fica no bom. Ele não fica no arrojado. Pelos motivos que eu já falei, né. A música do X8 é interessante. Eles voltam com o estilo de música do Mega Man X1. X2, X3. Mas não chega a ser nada memorável não. Na minha opinião. Agora, a música do Chefs é bacana. Da Batalha dos Chefs. E... E só. Fora isso. Não vamos falar disso. É porque é questão de gosto pessoal, né. Música é um bagulho que varia de pessoa pra pessoa. Não é uma música que é boa pra você. Que vai ser boa pras outras pessoas, né. Eu falei pra vocês que a música do Dynamo pra mim não é... Não combina com o Mega Man X. E agora vamos pro X6. Pra finalizar aí o nosso bate-papo. Bom, pessoal. O X6. A primeira impressão que eu tive. Eu me assustei um pouco. Porém. Vou falar pra vocês, hein. Que dá leva do X... Do Mega Man X. Depois do X4. Acho que mais do que o X4, hein. Acho que foi o Mega Man X que eu mais me diverti. Depois do Super Nintendo. Mega Man X6 eu me diverti horrores. Até mesmo farmando a parada no Dynamo que eu não gosto. As músicas do X6, na minha opinião, são as melhores. Entre o X5 e o X4. Essa fase é horrorosa também. Me perdoem, mas tipo... Eu sei que o level design desse jogo é podre. Mas a melhor coisa desse jogo é você quebrar ele jogando com o Zero. Se você quer se divertir jogando com o Zero, bicho. Você tem que jogar o X6. Que é a versão mais broken do Zero, na minha opinião. Eu não gosto da música de chefe desse jogo. Que coisa ridícula. Essa fase aqui é a fase mais podre de gelo, acho que. De todos os Mega Man X. Que a gente falou da diarreia de gelo, né. Ai, ó. O Cozão, número 2. Alguém tá cagando essas pedras de gelo aí. Cabarão? Podrão essa fase. Mas a coisa mais da hora é fazer isso aqui, ó. Olha isso, bicho. É a versão mais quebrada do Zero. Me diverti muito fazendo isso, hein. Eu não gosto dessa fase. Pelo simples fato dela envolver um RNG também. A dublagem do chefe desse jogo é boa. Eu curto. E aí, chato. Lá vem ele. É o chefe que fica enrolando o meu canal pra lá e pra cá. Fiquei mais de uma hora só nela. Só pra tentar pegar todos os repósitos. Porque o RNG não ajudava. Essa fase é podre, né, bicho. Esse pá deve ser a pior fase do jogo, né. Lutar contra os chefes nesse jogo são... É uma experiência legal. Todos os chefes desse jogo são bacanas de enfrentar. Ó, eu falo a real pra vocês. A fase do... Do Gate. Apesar do que o pessoal fala. Eu gosto. A música é bacana. E ela faz todo o sentido. Tipo, o level design dela não é ruim não. Tipo, é um level design desgraçado de propósito. Porque para pra pensar o seguinte. Diferente do Sigma, né. O Gate sabe o que é a fraqueza do Zero e do X. Que são espinhos. O que é que ele faz? Ele faz um level design pensando em... Tornar impossível que você chegue lá no final. Aí você chega lá com a armadura anti-espinho. E não são espinhos feios. Tipo no X5. Que parece até uns ouriço rosa. Naquelas últimas fases. Tem um monte de ouriço rosa em cima e embaixo. Um negócio podrão. Aqui são só espinhos vermelhos. E um... Background dessa fase é bonito. Essa fase é bonita. Por que que pareça? Essa fase é toda bonita. Essa armadura é muito da hora. Pena que, né. Não dá dash. Esse chefe aqui é o pior... É o pior... Isso aqui é um dos piores midi-bosses deste jogo. Eu realmente não curto lutar contra ele. Demorei um tempão aqui, hein. Falar pra vocês. Esse jogo é do Desculpe, né. Eu enfrentei ele com o que? Com o Zero? Foi. Por incrível que pareça, eu gosto deste chefe. Tanta música. Mas a única coisa que eu realmente não gosto é a última forma dele. É muita perlona, bicho. Eu curto o design desse chefe aí. Vamos aqui pro Gate. Eu acho irado, hein. Eu gosto de usar o Re... É... Re... Recoa... O que? Recoa. Na rosquinha de fogo. Tudo bem. Esse chefe é marcante, por incrível que pareça. E ele tem a dinâmica de um chefe tipo Ganondorf, né. Que só leva dano se você rebater o próprio ataque dele. Mecânica de chefe clássico. Eu só depois revendo a live que eu descobri que esse negócio aí atrapalha nosso wall jump. Deve a gente ficar grudado nas coisas. Eu achava que era bug. É tipo um imã. Eu tô todo bugando na parede. Agora bora pro Sigma, né. Boss Rush. Você sabe a minha opinião a respeito de Boss Rush. Eu não gosto. Ó, falar pra vocês que eu curto, hein. E Sigma curto demais. Tudo estragado. É exato. É o Sigma todo carcomido. Que foi ressuscitado às pressas. Agora, essa última forma, na minha opinião, é a melhor última forma do Sigma. De todos os jogos. Porque é com a busca clássica. Remasterizada. E visualmente eu acho bacana. Eu acho que ela funciona. Ela não é de um pixel perfeito. Ela funciona de você atacar ele no momento certo. De ele dar uma brecha. E dá uma bull chitar, né. Essa música é boa. Pararararam, pararam, pam, pam, pam. A sorte é que eu tava com sub-tanks aí, né. Olha a minha cara de felicidade. Esse jogo te torna um verdadeiro deus, né, bicho. De zero. Eu me diverti muito com esse jogo. E dito isso, eu coloco o X6 no sensacional. Atrás do X2. Ai, 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 ai. Assim, eu prefiro muito mais o X6 do que a maioria dos outros. Ele não é melhor do que o X1. Porque o X1, ele é arrojado. Por isso que eu botei o nome arrojado. Sensacional só significa que vale mais a minha opinião pessoal do que ele ser de fato. Mas o X2 vai ficar na frente de todo mundo porque ele é tão sensacional quanto o arrojado. Então, é isso. Essa aí é a minha tier list de melhores Mega Man X. Novamente. Se fosse pra mudar alguma coisa, talvez jogando novamente o X8 pra ver se ele vai pro arrojado. Mas eu acho difícil mudar essa opinião. X5. Pra eu mudar de opinião do X5, bicho. Só o X5 sendo refeito. Só ele nascendo de novo. Se convertendo a Jesus, tá ligado? Aí eu... Né? Eu pensava que por causa da propaganda negativa que a galera falava que o X6 tem o pior level design. Eu colocaria ele lá no cocô fezes, tá ligado? Ou no ótimo e olhe lá. Ou faria uma classificação só pra ruim. Mas não. X6 eu gostei pra caramba. Mesmo com level design. Pô, podem falar o que for. Ele tem um level design ruim. Um level design de Kaizomairo, né? Mas é um jogo de vertidatos. Quando você usa os personagens pra quebrar as coisas. Quando você consegue conquistar as coisas nesse jogo. Pra mim, né? Pelo menos passou a impressão de... De gratis... É de... Eu me senti muito gratificado. Tipo, é uma sensação que não dá pra explicar, tá ligado? Tudo que eu fazia nesse jogo que dava certo. Eu me sentia feliz. Pra mim é top 2 melhor Mega Man X, tá ligado? Em questão de diversão. Logo atrás o X1 e o X4. Talvez eu botaria o X4 na frente do X1, hein? Mas só que ele tá tipo no arrojado, né? Então tipo, o X1 é mais arrojado do que o X4. Vai por mim. Essa tier list tá bastante coerente. Eu vou tentar deixar ela coerente nesse sentido, tá ligado? Bom, deixa eu ler aqui os últimos comentários. Zero carregou a opinião do cara, mano. Zero é top tier. É, né? O Zero, se for dependendo do Zero do X3... E do X7, eu fico tipo... Agora, o Zero eu jogo no X4. X6. E do X8, eu me diverti pra caramba. O melhor Zero, na minha opinião, é do X6. Logo atrás, talvez o do X4 ou do X8. Talvez do X8, porque tem um moveset bacana. Aí depois do X4. O X5 daria um bom debate? Não, eu já falei já do que eu tenho que falar pro X8. Tanto que é um jogo que eu... Eu rejoguei o X4. Já perceberam que o X5 foi o único jogo que eu só fiz uma live só? Notaram isso? Porque eu quis terminar logo, pô. Eu não... Não gostei. Quis terminar logo aquilo ali pra acabar de vez. X5 não deu, bicho. X5 não deu, bicho, 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 A CIDADE NO BRASIL